Quero saudar toda a igreja do Evangelho Quadrangular em nome do Senhor Jesus, paz seja convosco. Mais um ano que nós estamos concluindo com bênçãos e com vitórias. O ano passado, eu estive aqui lançando os desafios para 2021, o ano da visão perfeita. Só que nós não esperávamos que ia voltar a pandemia. E tivemos as mesmas dificuldades neste ano, dois meses de lockdown, de igrejas praticamente fechadas. Muita luta, mas eu diria este ano foi melhor. Porque os alvos que nós pronunciamos, os alvos que nós almejávamos, praticamente foram ultrapassados. Havia um sonho de nós abrirmos uma igreja quadrangular por dia. Era um sonho. Nunca isto aconteceu. E hoje eu tenho aqui nas minhas mãos o número de igrejas, congregações, que foram abertas neste ano. 383. 18 além do alvo do sonho. Inédito até então. Louvado seja Deus por isso. E graças a Deus e ao trabalho determinado dos pastores. Batismos. No ano passado nós tínhamos batizados cerca de 17, 18 mil pessoas. Nós passamos de 21 a mil neste ano. Novos pastores na convenção. 350 novos pastores. Então a igreja amadureceu, passou pela pandemia, está passando pela pandemia e vamos alcançar objetivos maiores. E eu quero primeiro agradecer a Deus, agradecer a todos os pastores e pastoras de Belém, do interior. São 65 superintendentes que estão à frente desta obra, ajudando no seu crescimento. E esses pastores abençoados que dirigem as quase 3.200 igrejas quadrangulares. Agora, para o ano de 2022, crescendo e multiplicando na visão perfeita. Nós vamos este ano que se avizinha. Daqui a pouco nós estaremos orando, recebendo o ano novo. 2022, nós vamos trabalhar para multiplicar células, pastores, congregações e batismos. Por que não crer que de 21 mil nós poderemos chegar a 30 mil batismos no ano? Por que não crer que se este ano nós abrimos mais de uma igreja por dia, não poderemos fazer o mesmo em 22? Eu creio que sim. Por isso eu quero me dirigir aos superintendentes, pastores e pastoras, líderes de células, todos os líderes da igreja, nos departamentos, escola dominical, enfim. E dizer, de mãos dadas, de mãos dadas, nós vamos à vitória. Agradecendo o trabalho especial do pastor Paulo Benço em Brasília, defendendo os valores cristãos, do nosso pastor Martinho Carmona, na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses do reino de Deus, do cristianismo. E com estes dois homens atuando na política da igreja e toda essa estrutura de trabalho, nós vamos vencer. Vamos vencer na abertura de obras, vamos vencer os batismos, vamos vencer na multiplicação de células. E por que não dizer, vamos vencer as eleições de 2022? Ore por isso, trabalhe por isso, lute por isso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito na Bíblia. E ao concluir esta mensagem, eu quero desejar a você, pastor quadrangular, a você, pastora, a você, líder desta igreja, superintendente, membro do SEDE, um ano de 22, muito melhor do que esse. E que essa pandemia, que não deixou nenhuma saudade, possa ir embora e não voltar nunca mais. Feliz ano novo, vitórias na família, na igreja e em todos os departamentos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.